Os Inventores Os Inventores O Telescópio mostrará Estrelas o amanhã Trará sempre novas descobertas Dando certezas Esperanças coisas incertas Os Inventores Os Inventores É rico navegador E a cartografia Qual é a capital da China? A capital do Brasil Brasília Eu sabia, eu sabia Que tempestade Olha Ah, é um mapa do mundo Mas que boa ideia Eu queria justamente falar-vos Do nosso mundo há umas centenas de anos Esta agora A África tem uma forma mesmo esquisita Engraçada No fim da Idade Média Isto era tudo o que se conhecia Do nosso mundo Porque para ir mais longe Era preciso vencer Um grande obstáculo O medo Mas medo de quê? Medo do desconhecido Do imaginário Eu nunca tenho medo Ter medo do desconhecido Na época Tinha-se medo de outras coisas Não de um simples ratinho Há um navio Que vai partir para a África Precisa de marinheiros Eu não sou maluco Sabes o que os espera? Marinheiros ouve Que viram uma serpente do mar Com léguas de comprimento A devorar navios Unicórnios Que perfuram os barcos O sol é tão baixo Que o mar ferve E a pele dos homens Fica negra E de repente O mar precipita-se Num abismo E há um sítio Em que os homens Andam de cabeça para baixo Se fores Nunca mais voltas Ah, aqui está Portugal Na época Portugal não chegava A ter um milhão de habitantes No entanto Foi aqui que o príncipe Henrique O navegador Organizou a descoberta do mundo Henrique, meu filho Não serás rei Porque não és O mais velho Mas vais descobrir Coisas que outros Não sabem que existem Que esta espada De cavaleiro Te sirva fielmente Como sabes, meu filho Há 30 anos Que com a ajuda De Deus Venci Castela Mas Castela É poderosa Devemos reforçar A nossa supremacia Enquanto é tempo Sim, meu pai Vou fazer de Portugal Uma grande potência marítima Se conseguirmos derrotar Os muçulmanos Seremos os campeões Da fé cristã E teremos o apoio Do Papa Agora vamos partir À conquista de Ceuta Na costa de Marrocos É um ponto de controle importante Meu filho Que o senhor Te acompanha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trigo E arroz E sal também Olha Olha Pimenta Canela E gengibre Sim, senhor Gengibre Pimenta fresca em grão Excelente Canela perfumada Mas isto são produtos do Oriente Onde é que os arranjaste? Em Portugal Valem o seu peso em ouro Senhor Nas margens do rio Senegal E também há ouro lá De três em três meses Caravana à parte Atravessa montanhas E deserto Depois para a margem do rio Ali fazem comércio mudo Comércio mudo? Sim Levar sal Joias de coral Tecidos Facas Para joias não há ouro suficiente Mas é um bom negócio De qualquer maneira não sabemos língua deles Nem eles nós Pai Sei agora que no sul da África Há terras desconhecidas E ouro Mas não temos bons mapas Reparai neste mapa de Ptolomeu Vou reunir sábios Construir navios Formar tripulações E pelo mar Chegar às riquezas do Oriente Muito bem Faz como achares melhor E Henrique vai construir Perto de Sagres No Algarve Um verdadeiro instituto De investigação Onde se reúnem Astrónomos Cartógrafos E navegadores Zarco Vais descer para sul E afastar-te das costas africanas Parece que há aí Uma magnífica ilha verdejante Sim senhor As vossas ordens E tu Pedro Segues ao longo da costa africana E quando dobrares o cabo bojador Ele vai dobrar o cabo bojador senhor Mas é impossível Para lá do bojador Só existe o desconhecido A morte Então Pedro O cabo bojador Não fica mais distante Do que a Inglaterra Tens medo de quê? Vou tentar Gil os cavalos Vamos ao arsenal Gil Vê-te senhor Este navio transporta Quarenta marinheiros E suas provisões A grande vela quadrada É o funa-se com o vento de popa É ideal para expedições longas A vela quadrada é boa Para seguir o vento Mas a vela triangular Permite navegar contra o vento Além disso O meu navio tem duas velas Mas o teu lame lateral Desequilibra o navio Se houver uma rajada A tua vela cai O teu navio adorna Basta uma pequena tempestade Para ele se virar E uma castanhada O que é que acontece ao teu navio Se lavar uma castanhada E tu? Já viste o que acontece ao teu navio Quando leva com o martelo? O teu mastro único Queres ver para que é que serve O teu mastro único? O teu navio adorna O teu navio adorna rios. E o que é que nos propões? Proponho combinar as vantagens dos dois navios. E isso como? Para começar, o leme de cadastro atrás é muito mais estável do que o leme lateral. Três mastros para aumentar a superfície do velame. Navio estreito para vencer a água, pequeno calado para as águas pouco profundas e... aqui está ele. A ideia do leme foi minha. E a grande verga foi minha. Mas o mastro da mezena é meu. E a vela triangular é minha. O importante é o resultado obtido, meu senhor. Então e como é que se chama o teu navio? Uma caravela. Basta de discussões. Construam uma caravela segundo este modelo e depressa. Sim, senhor. Estou às vossas ordens, senhor. Mas esse navio nunca vai navegar. É pequeno demais. A quilha não é suficientemente profunda. Calem a boca! Capitão, estamos a menos de 100 léguas do Cabo Bojador. É o fim do mundo conhecido. A morte espera. Continuamos, capitão? Não, é que o vento está a mudar e o mar está encapelado. O mar está calmo, capitão. Quem manda aqui sou eu. E digo que o mar está encapelado. Por isso viramos de mordo e voltamos a Portugal. Ah! Há vês mandado te chamar-me, senhor? Jeúda, cresques. Repara, aqui está o famoso Atlas Catalão desenhado pelo teu pai. Diz-me, porquê que pessoas tão sábias como tu tiveram de deixar a Espanha? Fomos expulsos, senhor. Todos os judeus foram expulsos. É verdade. Tínhamos esquecido. Mas aqui és bem-vindo. Gostava que me ajudasses a modernizar os mapas do teu pai. Serias o meu mestre cartógrafo. Aceito com alegria, senhor. Também vos posso ajudar. Sou Sebastião, um célebre cartógrafo genovês. Conheço todos os mares, todas as costas. Veremos, Sebastião. Mas atenção. Tudo o que se disser ou fizer aqui é segredo. Sou pena de morte. Gil, Jeúda, acompanhem-me. É por isso que precisamos do máximo de informação e de observações muito precisas. Têm de anotar a localização de cada aldeia, de cada colina e de cada árvore. Todos os pormenores são úteis aos navegadores. Se não for eu a convencê-los a aumentarem o nosso saber, ninguém o fará. Nenhum capitão quer ir a um sítio onde não tenha garantias de lucro. Sob o enérgico impulso de Henrique, o centro de Sagres começa a dar frutos. No centro naval, aperfeiçoam-se as caravelas, cada vez mais rápidas. A madeira será povoada em 1420. As ilhas dos Açores em 1427. E eis que regressa o explorador do Cabo Bujador. O capitão Domingues voltou de África. Então, capitão, conseguiste dobrar o Cabo Bujador? Arriscando a vida e sempre leal à vossa alteza, consegui aproximar-me algumas léguas. Mas conseguiste dobrá-lo? Com risco da própria vida, verifiquei que o Cabo é intransponível. Imaginai! A água fervia como num caldeirão. Deste inferno elevou-se um dragão que eu cuspi a fogo. Aproximei-lhe, apesar do calor. Mas o mar mergulhava num abismo sem fim. Alteza, não há dúvida. Ali é o fim do mundo. Ninguém pode transpor o Cabo Bujador. Sim, amigo? Deixa-me ir a mim, príncipe. Tornei-me um marinheiro hábil. Só preciso de uma caravela rápida. Ótimo. O Sebastião, que conhece bem a região, pode acompanhar-te. E o Domingues segue a bordo com o marinheiro. Eu, um simples marinheiro, mas que insulto! Espera! Vamos ser os últimos a rir. Vais vir! O poder da Veneza está ameaçado. A rica de Portugal procura contornar a África para chegar às Índias. Construiu navios rápidos. As caravelas. A riqueza de Veneza provém do comércio com as Índias. Se ele conseguir, será a nossa ruína. Achas que Henrique vai conseguir? Sim, é o que diz o nosso espião em Sagres. Temos de fazer tudo para o deter. Tudo? Tudo. Por todos os meios? Sim, serás bem recompensado. Pois. Temos de fazer tudo para o nosso sistema. Vem! Tens a certeza? Sim. Serás bem pagado e promovido a capitão. Vamos lá. Vamos lá ver se chegas ao cabo bujador. Não consigo avistar terra. Esta agora. A bússola foi sabotada. Desviamos-nos para o oeste. Já viste as nuvens? Vem aí temporal. Mantenha o rumo. Arrear as velas. Vamos, vamos. Arrear as velas. Vem aí uma tempestade. Oh, Isa! Oh, Isa! Oh, Isa! Oh, Isa! Oh, Isa! Os que fizeram a expedição fracassar! Eu acredito em ti. Espiões, quem é que vos paga? Castela? Aragão? Veneza? Oh, perdão, senhor. Então foi Veneza. E foram também vocês que me roubaram os mapas. Senhor, só os levámos emprestados. Oi, íamos devolvê-los. Sabem qual é o castigo dos traidores? Levem-nos! Tomem nota de tudo quanto vi. Nem homens, nem animais. Um litoral deserto. Aqui umas palmeiras. Ali uns rochedos. Hum? Nenhum monstro marinho? Nem pensar. Mar calmo, praias tranquilas. Águas pouco profundas. E então, Gil? Vou partir. Ou dobro o cabo bujador e volto, ou não volto mais. Aham. Ah, o entusiasmo da juventude. Partir assim, há aventura. Pois é. Tenho aqui um objeto que pode ser útil. Maravilhoso. Simples e engenhoso. Quando o navio se inclina, a bússola continua na horizontal. Ah, foi só uma pequena ideia. Ali está a estrela polar. Estamos quase na latitude do cabo bujador. Romeira Sul. Vento de feição. Uma colina a oeste e um grupo de árvores. São pontos de referência valiosos. Reventação à frente, rumo Sul-Sudeste. Vamos afastar-nos um pouco da costa. Não vais virar de bordo? Só depois de dobrar este malfadado cabo. Capitão! Capitão! Ali. Ali, em frente. O cabo bobo. Bojador. Então conseguimos alcançar o nosso objetivo. Mas é... Amor quem? Morto, é o fim do mundo. Olhe em frente, Pinto. Aquilo é o cabo bojador. Um pequeno promontório sem importância. Mas o monstro do mar, o fim do mundo. Não, Pinto. Não é o fim do mundo. É o princípio do mundo novo. Olha! Ninguém! Não há vestígio de vida. Olha! Rusmaninho! A Rosa de Maria! Vamos levá-lo ao Príncipe Henrique como testemunho da nossa conquista. Conseguiste dobrar o cabo bojador, Gil? O cabo do medo. Agora o caminho dos mares é nosso. Bom, segundo parece. Se deixermos mais um bocadinho, nós... Bom, já temos todos os detalhes da costa até ao cabo bojador. Agora é preciso ir mais longe. Explorar o interior das terras. Levem cavalos. Baixinhos, largar a âncora! Vamos lá! O que eles querem? O que eles querem? O que eles querem? O que eles querem? Pensam que nos pintamos de branco? Eu a pensar que eles estavam pintados de preto. Podemos levá-los e vendê-los como escravos. Ganhávamos um caroço. Olhe os dois cazéis de africanos de boa saúde. Obedientes trabalhadores por apenas três cruzados. É uma mercadoria rara vinda diretamente da África. Quem é que quer comprar? Comprem! Comprem! Foram os portugueses que começaram o tráfico de escravos? Não. A escravatura já existia há muito tempo em África. Era uma fonte de rendimento para os reis. Para os reis negros? Ou escravo por um cavalo? De acordo. E o que é que pensava do tráfico de escravos, Henrique? Henrique bem tentou opor-se, mas... Eu não faço descobertas para reduzir homens à escravatura, mas para abrir o mundo aos nossos navios mercantes. Mas a escravatura já existia, senhor. Não fomos nós que a inventámos, por isso... E nós precisamos de mão de obra. Além disso, a igreja ainda não definiu se os negros são verdadeiros seres humanos. Se são criaturas do senhor, se têm alma. Se tiverem alma, podemos vendê-los mais caros. E o tráfico de escravos continuou. Mas o trabalho do centro de Sagres deu os seus frutos. Os navegadores de Henrique chegam cada vez mais longe. 1445, o rio Senegal. 1446, Casa Mansa. 1447, a Guiné. 1448, construção do Forte de Erguim, no norte do Senegal. 1455, exploração da Gâmbia. 155, 865, em negócios da intradoração da fodação do Vídeo. 1599, 21 conhecimento. 1550, 21 99, 459, 259, 259, 359, 269, 359, 269, 269, 269, 279, 267. 209, do Número. Em nome do Pater, ed filho, E o nome do Pater... 119, 229, 2782. 239, 269, 279, 289, 289, 289, 289, 261, 279, 289, 279, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 299, 289, 289, 291. Como eu te dizia... Dias, confia-me no meu filho Bartolomeu. Gosto deste rapaz. Vou transmitir-lhe os meus conhecimentos. Sabes, quando um navio passa ao Equador, deixa de ver a estrela polar. É preciso saber calcular a sua posição a partir do Sol. Eu tenho aqui uma obra em hebraico que explica tudo. Em 1481, Dom João II é coroado rei de Portugal. Bom, é a altura de partir para a grande viagem, Bartolomeu. É preciso prosseguir a obra de Henrique que veneramos. Ali estão, duas belas caravelas e um grande barco de provisões. Mas, sobretudo, tens um mapa que te dá todas as informações sobre a África e o Oceano Índico. É ainda a grande obra do nosso infante. Atenção, o vento está a mudar. É uma tempestade. Os mastros vão partir-se. Arrear as velas. Há dez dias que isto dura. Estamos em pleno oceano. Aproveitemos a calmaria para subir para a leste. Outros dez dias e nada. Tenho a certeza de que já contornámos a África. Virar de bordo. Rumo ao norte. E aí, temos terra à vista. Não vejo nada. Terra é o outro. Não, não olhem para a vossa direita. Olhem para a esquerda. Vocês já viram, homens? A terra está à esquerda. À esquerda. E isso significa que acabámos de contornar a África. Sim, tinham contornado a África e a Rota do Oriente fura aberta. Reparem. 1492, Colombo chega à América. 1499, Vasco da Gama chega a Calcuta, na Índia. 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. 1519, Fernando Magalhães realiza a circo Navegação do Globo. E tudo começou quando, desafiando lendas e superstições, o jovem príncipe Henrique, o navegador, fundou em Sagres um centro de investigação que visava à descoberta do nosso mundo. Os inventores mudaram o planeta que temos Conquistadores de tudo o que um dia seremos Eles pesquisaram, inventaram, provaram, descobriram A gravidade e a propagação do sonho e da luz Os inventores criaram o nosso mundo melhor Com os seus inventos, feitos de amor e suor Eles sonharam e fizeram do sonho Acho que tem alguma coisa Guarda amando Então Mids